Oi gente, tudo bom? Se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe e fale no comentário o que vocês acharam e bora lá pro vídeo. Gente, estou aqui pra lidar com o meu amor e hoje eu vou mostrar coisas mais pra vocês, então se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe e fale no comentário o que vocês acharam e bora lá pro vídeo. Gente, vocês estão deixando o meu like e não estão se inscrevendo, então quem parou de me seguir, me siga porque é muito bom. Então descante eu volto. Gente, eu vou aqui na pincinha. Gente, eu quero uma rotina. Gente, voltei. Isso é uma rotina, gente. A rotina, eu não aceito eu volto. Gente, eu não aceito eu volto. Gente, então, essa foi a rotina. Que vocês gostaram, deixem bastante no like e se inscrevam no meu canal. Bye, bye.